Toddy. O jantar está pronto. Tá, tá, já estou indo. Não tinha muita coisa na cozinha. Eu fiz o que pude. Que ironia. Perco um emprego para um androide. E quando eu preciso de alguém para cuidar da merda da casa, o que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide. Que piada. Para de ficar perambulando, caralho. Está me deixando nervoso. O que você está olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil. Deve achar que... É minha culpa que a gente mora nesse barraco. Minha culpa que sua mãe foi embora. Você precisa parar de se drogar, Todd. Às vezes você me assusta muito, Todd. Aquela vaga me largou sem falar nada. Aquela puta me trocou por um postinho de um contador. Isso é culpa sua. Papai, não. Isso é culpa sua, caralho! Volta aqui, porra. Volta aqui agora. Volta aqui agora, caralho! Você fica aí. Você não se atreve a se mexer. Te arrebendo pior que a outra vez. A voca sumiu... Não. Sem falar nada. Eu podia ser feliz. Podia ter uma família, mas... Não! Ela nunca se importou com meus sentimentos. Eu fazia de tudo pra ver ela feliz, mas não foi o bastante. Eu não era bom o bastante. Anda! Vem aqui, sua pirraninha! Não, papai, não! Não me bate! Por favor, não me bate! Para! Eu me sou bem, Alice. Já chega! Deixe ela em paz. O que você tá fazendo, porra? Abaixa essa arma e dá o fora daqui, caralho! É uma ordem! Não! Quero que deixe ela em paz. Você quer? Você não tem que querer nada. Vai fazer o quê? Vai atirar em mim, é isso? Vai atirar num ser humano? Você tá com algum problema. Vamos dar um jeito nisso. Vem aqui, vaca! Cuidado, Gerard! Vem aqui, vaca! Vem aqui! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Lague a ela agora! Você... faz o que eu mando! Bosta de máquina! Quem mandou você me desabedecer? Eu faço o que quiser com aquela mirrada, ouviu? Ela é minha! Diga adeus, lata velha! E dessa vez você não vai voltar mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.